Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui finalmente para continuar o nosso modo World Tour do FIFA Street. Pessoal, vocês estão ligados aí que já faz um bom tempo que eu não trago os vídeos que eu estava focando mais no FIFA 16, né? Vocês estão ligados aí que eu estava fazendo os vídeos, ainda estou na verdade fazendo os vídeos sobre os jogadores promissores do FIFA 16, mostrando as coisas do Brasileirão, enfim, as coisas que dá para fazer por enquanto, porque o jogo só sai dia 22 aqui para PC, que é onde eu jogo, a plataforma que eu jogo. Então, por enquanto o que tem é isso, então vamos aproveitar e voltar para o FIFA Street. O FIFA Street não vai ficar de lado quando sair a versão final do FIFA 16, eu pretendo terminar esse World Tour aqui, não vai ficar pela metade a série, então relaxem, pode ter uma demora ou outra, mas não vai ficar para trás. Lembrando, a gente estava jogando aqui o Freestyle em Barcelona, passamos a parte de classificação, agora é o mata-mata, quartas de final, vamos selecionar aqui o nosso time, vamos jogar com o time titular, né? Vou botar aqui o kit casual 1 para a gente e 1 para eles também, para tentar dar uma diferenciada nos uniformes, porque os caras é verde e preto, a gente também, o tom é um pouco diferente, mas enfim, vamos lá. Mata-mata, hein, parça. Acabou a brincadeira, hein? Calma, Ronaldibre. Passou até o goleiro. Nossa, que jogada do cara. O cara passou até o Parrela, velho. Olha, Ronaldibre parecia que ia ganhar ali, não ganhou, o goleirão ficou vendido e o cara guardou. Não deu muito ponto, porque não tinha muito drible, mas visualmente foi muito bonita a jogada. Vamos lá, vamos começar a jogar, então. Parrela, boa. Tem um elástico, vai atrás, Parrela, vai atrás, vai até o fim. Isso, boa. Boa, menino, bateu, tá lá. Boa jogada do Parrela, não deu muito ponto, só 259, mas já pontuamos aí, pelo menos. Boa, girou, bateu. Olha lá. 748, mano. Essa aqui eu achei que não ia dar muito, mas o fim deu bastante essa jogada dela. Boa. Passamos à frente, 1.007. Hum, Parrela, que bela caneta, hein? Hum, caneta com elástico, que beleza, Devante. Hum, tentou girar no meio de dois ali, era boa a jogada, hein? Louco, o que é isso? O cara passou ainda, não sei como. Cardenas, aí complicou a Parrela, vai ter que sair para rachar, não ganhou. É nóis, hein? Hum, aí brinquei onde não pode. Brinquei onde não pode, velho. Não estava no esquema para dar a caneta, não. Hum, que caneta do Ronaldibri. Meu Deus, mano. Que caneta, velho. Caneta com elástico, olha isso. E aí guardou, só que não deu muito ponto, mas estamos na frente de novo. Boa, vamos, menino, vamos. Vamos, linda, escapada é para fazer. Eita lá. É o garoto. É uma ousadia, né, mano? 814, velho. Olha que bela puxada. Aliás, girou no lugar, puxou bonito um elástico. Que jogada, hein? Está quase acabando, 2300. Mais 200 de nós. Os caras chegando, a bola batida. É em cima, isso. Ronaldibri, vamos matar isso aí, Devante. Vamos matar isso aí, Devante. Vamos matar esse jogo. 204, que era o necessário ali para matar o jogo. Ah lá, boa. É 2500, tem que chegar. A gente passou um pouquinho ali. Bom jogo, velho. A gente jogando muito. Demorei para embalar um pouco, pelo tempo, sem jogar, provavelmente. Mas depois a gente pegou o ritmo do jogo ali, conseguiu fazer as jogadas. Estamos na semifinal, né? Vamos lá. A gente vai pegar o Street Stylers. Vamos embora. A gente joga do lado de lá agora. O time já está automaticamente modificado. Já está com o time certo. Vamos colocar aqui o uniforme casual também. Uniforme casual 2, vai. Os caras podem jogar com um. Vamos embora. Vamos lá. Tem que ganhar, hein, mano. Tem que ganhar para chegar na final. Vamos embora. Está cheio da ousadinha, hein. Passou bonito. Pézão. Puxou, clareou, bateu. Olha o goleiro, mano. Olha o tanto que encheu essa barra. Não pode tomar esse gol, não. Calma, calma. Se segura. Bem, Prestes, bem. Não pode deixar os caras chutar essa bola, não. Calma, calma. Shoy. Tem que se segurar. Levante, boa. Ah, Levante que esticada, parça. Kristoff gelou agora. Pézão, Levante. Pode chegar chutando. A gente precisa guardar logo, aliás. Levante, não, mano. Eu chanto. Levante nem está no jogo, né. A gente precisa guardar esse gol aí. Apesar que agora a barra já está diminuindo. Shoy. Está ali embaixo só esperando. Pézão aí. Complicou. 1442. A gente fez todos os dribles. A barrinha ficou cheia e eles só fizeram o gol. Porque a barra está cheia, mas quem fizer o gol leva os pontos. Os pontos que a gente fez, né. Que merda. É muito perigoso isso, cara. Encher muito a barra assim. Você toma o gol, você está lascado, mano. Ah, não. Sai de dentro do gol. Boa. Vamos aqui embaixo. Isso. Vamos, Pézão. Vamos. Guarda. Guarda. Guarda, filhão. Boa. 744. Vamos lá. Puxa. Toca no meio. Shoy. Bate. Shoy. O goleirão estava vendido. Calma. Prestes. Meu Deus. Aqui embaixo, mano. O cara na área sozinho. Ah, Jantzson. Boa, Prestes. Boa. Lindo. Jantzson. Uhul. Uhul. Ah, Pézão não perde essa. Não perde essa que vai complicar. Jantzson. Jantzson. Ah, não ganha de jeito nenhum. Boa. Vai tentando levar. Boa, Jantzson. Boa. O cara é carniço aqui, mano. Linda escapada. Vamos. Boa, Prestes. Ai, Prestes. Vamos. Acorda para o jogo, filhão. O jogo está pegado. Qualquer gol aqui pode acabar com o jogo, mano. Ah, velho. Esse trombar vocês estão de sacanagem mesmo, hein. Vamos, Prestes. Vamos. Não ganha, cara. Shoy. Jantzson. Não deixa o cara chutar, não, mano. Boa, Jantzson. Boa. Boa, Prestes. Linda. Cruzamento para fazer. Shoy. Para fazer. 1513, velho. Boa. Trezentinho a gente ganha. Boa. Boa. Boa, Pézão. Faz o gol. Para fora, mano. Ah, Prestes. Aí você complica nós, mano. Aí você complica nós perder essa bola, velho. 249 não é muito. Não compensa para a gente agora fazer muita skill. A gente tem que jogar um pão com ovo ali, ó. Fazer pouca skill para fazer só trezentinho. Porque é o que interessa para a gente. Não interessa encher aquela barra mais, não. Então, vamos jogar só fazendo o básico aqui e tentar guardar. Linda, Jantzson. Puxou, bateu. Na trave, velho. Vamos, goleirão. Entrega essa paçoca aí. Boa. Boa, Pézão. Vamos, faz, Pézão. Mata esse jogo. Ah, na trave, cara. Shoy já tinha apertado para chutar. Prestes. Lindo, o time vem tocando bem. Um Pézão. Que linda jogada para fazer. Pézão. Que linda jogada no final. Ali arriscou um drible mais sofisticado. Deixou o cara no chão e guardou, velho. Na hora certa. Mas deu uma gelada na hora que aquelas barras estavam gigantes, cara. Só que a gente não tomou. Ele tomou um gol só com a barra enorme, né? O esquema é esse. Você faz um monte de skill. Na hora que a barra tiver grande, você tem que guardar. Depois de jogar na manha só. Vamos lá. Estamos na final, velho. Muita monstro. Vamos lá. Vamos pegar o Street Bailers. Pézão artilheiro do time, hein? Vamos lá. A gente já está com o time titular. Vamos jogar aqui também com o kit casual, né? Vamos colocar os caras aí. Pode ser de azul mesmo e branco. Vamos lá. Final, hein, Barça? Ó, olha só. Olha só. Tem toda aquela preparação para a final, né, velho? Sempre time cascudo. Ó, que sinistro o óculos dos malucos, mano. Fica, tipo, brilha no escuro o óculos do Ronaldinho ali, cara. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o gol lixo. O gol lixo. 607, mano. Ah, vamos lá. Começar a pontuar, mano. Boa, menino. Boa, Devante. Vamos, Devante. Vamos, Devante. Começar a pontuar também, velho. 567. Ronaldinho. Ronaldinho vai fazendo a brincadeira ali. Meu Deus, o cara não cansa de tomar caneta. Ronaldinho bateu. Ah, o goleiro deu carrinho na bola. A barra tá cheia. Aí complica, hein? Aí dá aquela gelada no estômago. Os caras vêm chegando. Olha o gol lixo aparecendo. Calma. Linda. Vamos. Linda escapada. Vamos, Ronaldinho. Escapou. Bateu. Tá lá. 1340. Ele foi mal pra esquerda. Mas conseguiu voltar ali. E é nóis, mano. Vamos chegando. 1907. Os caras chegam às graças, mano. Muda. Cardenas. 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 Aí se enrolou demais. Ronaldinho esperou. Foi bem na primeira. Na segunda não conseguiu tomar. Ah, e os caras aí, cara a cara, vão ter o que fazer, né? 603. Boa. Pirou aqui. Ah, que toque ruim, mano. O cara tava sozinho. Por que tem um toque tão fraco? Ai, complicou. Olha lá. Meu Deus. O cara vira a bunda, velho. Olha isso. Olha isso. O jogo tá complicando. Boa. Calma, menino. Calma. Cardenas. Os caras chegando. Vamos, Ronaldinho. Vamos, cara. Vai tocar pro gol, Lish. 555. Os caras passaram, velho. A gente parou de jogar. Colocar a cabeça no lugar agora. Vamos, Devante. Mate-se em jogo. Um goleirão catou. Devante tentou de letra. Bateu. Ah, velho. do céu. A bola tá viva. Boa, Devante. Boa. Linda. Devolução é linda. Vamos, Ronaldinho. Gol lixo. Gol lixo. Perdeu. Ah, meu Deus, mano. Aí vai complicar. Aí vai complicar. Calma. Ronaldinho, elástico. Pra fazer. Nossa, me mata. Um menino na raça. Não pode deixar esse cara chutar de jeito nenhum. Mano na mano, assim, é uma desgraça marcar. Tá no meio ali. Tá no meio ali, mano. Boa, boa. Boa recuperação. Vamos, Devante. Vamos, Devante. É você. É você. Deus, fã, ticou. A lenda aparece na hora certa. Meu Deus, mano. Olha isso. Na hora certa aparece a lenda. Põe lá pra cá, pé na canhota, caixa. Vai. Traz a taça. Traz a taça. Meu Deus, velho. Os caras tão comemorando o quê? Os caras perderam, né, mano? Os caras tão comemorando o quê, velho? Tá lá. Boa. Tipo, o nosso time tá triste. Parece que os caras que ganharam o jogo... Oh! 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 Parei! Nossa, que jogo bugado, mano. Na moral, velho. Do céu. Eu nunca tinha visto isso, mano. Nossa, velho. Fecha, fecha. Não, não, não. Fecha a franquia FIFA, mano. Fecha, na moral. Fecha. Meu Deus, cara. Fecha essa franquia FIFA aí, velho. A gente ganha o campeonato e quem comemora é os caras? Nossa, eu nunca vi isso, mano. Eu falei lá. Os caras tão muito alegres pra quem perdeu. E o nosso time tá triste. Os caras levam outra taça. E aparece o nosso time embaixo que ganhou. Nossa, velho. Essa eu nunca tinha visto, cara. Na moral. Nunca tinha visto essa. A gente ganha o título. Quem comemora é o adversário, cara. Nossa, eu nunca tinha visto. Não, não. Não, não, não. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isso aí, não. Eu não sei o que mais falta aparecer no FIFA, cara. Eu já vi de tudo. Mas isso aí eu nunca tinha visto, não, cara. Eu já vi você ganhar título e você não ter a tela da comemoração. Já vi muito bug. Mas esse eu nunca tinha visto, não, cara. Nossa, meu Deus. Mano do céu. Ah, cara. Que delícia de jogo. Olha só. A gente ganhou. A gente ganhou o campeonato. Só que a gente não comemorou. Foi os caras. Nossa. Só que faltava. Não tem mal o que inventar no FIFA. Não tem mal o que bugar no FIFA, né? Melhor dizendo. Nossa, cara. Eu não tô até agora. Eu não tô conformado com isso. Não faz nenhum sentido isso aí, cara. Pô, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa like aí só por essa bugada, mano. Não merece um like essa bugada aí, cara. Meu Deus. Divulga pros seus amigos. Aí mostra o tanto que esse jogo é bugado. E esse aqui é o FIFA Street. Não é o 15, não é o 16, não é o 14. É a franquia FIFA, cara. E é muito bugada, mano. Meu Deus do céu. Não tenho o que falar. Vocês viram aí, né? Então é isso aí. Se curtiu, ajuda aí deixando o like. Acesse aqui a descrição. FIFA Saga. As minhas sociais. E vamos pra frente aí. Vamos tentar ganhar título de novo. E deixar o adversário comemorar. Porque FIFA é assim, né? É isso aí. E até mais.